MÚSICA Hoje amanhecendo o dia em Juscemeira, tomando chimarrão e aparecendo um movimento de caminhão que não para. BR-163-364, o fluxo de caminhão é gigante, carro pequeno também, mas olha, imaginem o valor em dinheiro só de pneu rodando. Oi, galera. Oi. Bom dia. Bom dia. Ou seja, amanheceu tomando chimarrão. Ah, e o chimarrão hoje está bom, hein? Erva nova, hein? Erva nova, companhia boa. Ui. Quando a gente dorme bem, acorda animado. Fresquinho o tempo para a noite. Vai dormir no calorão para ver, acorda mal humorado. E aí é o movimento da BR, não para. Saindo de Juscemeira para Rondonópolis e volta na rodovia 3BA4. Impressionante a quantidade de carreta. É um movimento bastante grande. Parado, manutenção da rodovia, acontecendo um tapa-buracos aqui. E olha o tamanho da fila. Olha, uns 5 minutos de parada e a fila está gigantesca. O movimento aqui é muito grande. E as obras da duplicação estão em andamento, mas ainda falta muito para liberar tudo. Perdi a contagem? Aham. Tava. Você falou e me desconcentrou, ó. Lá tem um entrando atravessado. É muito carro, né? É muito carro. Numa parada de 5 minutos acumulou uma fila gigantesca. Estamos chegando a mais uma praça de pedágio, bem próximo já a Rondonópolis, no Nato Cruz. E essa vai nos custar 10 reais. Carro pequeno paga 5, nós pagamos dobrado. Outros dois anteriores, foi 8 reais cada um. O Rafael vai nos atender aqui. É isso aí. Mais um traje. 10 a 1. É isso aí. Mais um traje. 10 a 1. É isso aí. Mais um traje. 10 a 1. A 12 quilômetros de Rondonópolis. Estamos nos aproximando um poço da Polícia Rodoviária Federal. A fila parou. Está bem devagar. Vamos ver se está havendo fiscalização. Nos quase nove meses que ficamos na estrada, na primeira etapa com o motorron, com o jabuti, em nenhum momento fomos parados pela polícia. Em nenhum momento, em quase 8 mil quilômetros rodados. Fiscalizando transporte de animais, plantas, fiscalização do INDEA. Então é isso. Seguindo viagem. Chegando em Rondonópolis, terra da nossa amiga apoiadora Margarete. Uma parada aqui em Rondonópolis, na autoelétrica. Vamos resolver um problema de correia do alternador. Não está carregando nossas baterias da casa. Segundo o motorista, que entende um pouco, já ouviu o chiado da correia e deduziu que é a correia do alternador. Então vamos ver. O Dócio já achou uns amigos caminhoneiros aqui para conversar, já contou história. Já entrou um tanto de gente para conhecer a nossa casa. Ah, essa e essa. Vai trocar as duas correias, os alternadores, para poder carregar melhor as baterias. Estão deslizando já. As baterias grandonas ali da casa. Tudo bom? Vamos se identificar. Como que é o seu nome? Edilaine e Breno. Edilaine e Breno. E nós aguardando aqui. Hoje estamos amanhecendo o dia na cidade de Rondonópolis. Estamos fazendo uma melhoria de climatizador no nosso quarto. E ali é o lugar do chimarrão. Tomando chimarrão de frente com a BR. Vendo o movimento. Enquanto espera o pessoal acabar de instalar um climatizador novinho aqui no nosso quarto. Uma ideia da Marilda aqui de quando nós estávamos no Pantanal. E lá foi muito calor. Ele não tem energia. Nós estávamos acampado no meio do mato lá. Ela deu a ideia. Por que não colocamos um climatizador no quarto? Pronto. Estamos colocando. É isso aí ó. Tem um climatizador no pior das hipóteses para ir dormindo fresquinho a noite em lugares que não tem as condições de ter energia elétrica externa. Não tem um climatizador. Então beleza que o bichinho gela em. Principalmente a noite. Bem bom rapaz. Muito massa. Que bom. Estou pegando a mulher na lavanderia. Fiquei encantada de estar em sua casa. Nossa. Olha o atrasou é por causa que nunca estou sem moto. Vou pegar agora. Se tiver minha moto eu tinha pegado logo essa roupa. E aí eu vou pegar ela da oficina amanhã. A lavanderia chegou. Pronto. Agora temos roupa limpa para mais uns dias. Foge não Branca. Foge não Branca. Foge não Branca. Então isso pergunta. Como você sabe de uma lavadora? Então na outra etapa da viagem na primeira. A gente passou de ser para lavar em casa de parentes, de postos de apoio. E optamos por não comprar a lavadora. Porque com a lavadora é preciso parar em algum camping. E camping está cobrando caro para o motorhome. No mínimo uns 100 reais. 100 reais a gente paga a lavanderia e sobe. Pronto. E poupa as mãozinhas delicadas. Ui. De licença. Trabalhar que é bom há pouco. Usa a cabeça. Distribuir renda. Isso. Ainda ajuda a pessoa da lavanderia. Isso aí. Distribuindo renda e ajudando o comércio local. E nós vamos passeando. Vem bão. Bandeirona sarada. Então é isso. O climatizador pronto. Lavanderia já entregou as roupas. E nós vamos deixando Rondonópolis para seguir viagem. Terceira maior cidade do estado. Só perde para Curiabá e Varzé Grande. E o rio que corta a cidade está barrento. Água suja. Ribeirão vermelho. Ribeirão vermelho. Das últimas enxurradas. E lá na frente está o posto Trevão. O famoso posto Trevão na saída de Rondonópolis. É sempre uma referência. Aí faz o entrocamento da 163 e a 364. E nós vamos seguindo pela qual motorista? Pela 364. Agora vamos seguir pela 364? Até São Paulo. Até São Paulo, é. E a 163 desce para o Rio Grande do Sul. Campo Grande, depois Paraná, Santa Catarina. Então é isso. Lá do posto Gil até o posto Trevão aqui, as duas rodovias viram uma só. 163 e 364. E aqui bifurca de novo. Então é isso. Esse é o posto Trevão. Sempre muito movimentado. Até Alto Araguaia, 190 quilômetros. 142 alto garças. 23 pedra preta. Então é isso. Seguindo viagem. Há três meses atrás, quando passamos aqui, estavam todas as árvores sapecadas de fogo. Tinha passado fogo. agora tudo verde. Agora tudo verde. De novo. A natureza se recompondo. Agora tudo verde. e agora é só dar paciência para subir a serra. Serra da Petrovina. São poucas as serras do Mato Grosso. Por isso acabam se destacando. E essa é muito bonita. Tem formações parecidas com as do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Fila subindo, fila descendo. Ninguém ultrapassa ninguém. Só na paciência. Ainda bem que o motorista tem paciência, né motorista? Passeando com o tempo. Pior são os caminhoneiros que estão trabalhando. E tem prazo para entregar a carga, para buscar a carga. Passeando com a carga. Ninguém calcou. Música Alguém. No arroz. Opa. Amor. Opa. Opa. Vamos a gente. Apenas que querem o carro a frente. Opa. o volante motorista, pegou no top e seguiçou na subida e tá pesado também pelo jeito a carga pesada, é ruim quebrar num lugar desse acabamos de subir a serra da Petrovina vamos parar daqui e vamos ali dar uma olhada na visão que tem de cima da serra que bicho que é, parece bonito tô ok, você cansou? de ficar pulando carreirinha da soja, não quero pisar nela agora estamos chegando aqui num ponto bem limpo, que dá dever uau, chiquinha architectonis signão mas é viver h gegen Olha a cara do menino, olha! Música Fica, fica! A gente também tinha muita curiosidade antes de conhecer, antes de ver o primeiro, a gente ficava sonhando em conhecer dentro, até que a gente conseguiu. Eu tô gravando aqui com vocês, olha! Como que é seu nome? Denner! Denner, o seu? É Gustavo! Gustavo e? Igor! Oh, Rafael! Ah, o Rafael e os outros meninos? Oh, Rafael! O Lucas e o Matheus! O Lucas e a dupla! Vila Garça Branca! Tatuapé e Vila Garça Branca! Tatuapé e Vila Garça Branca! Serra da Petrovina! Pedra Preta! Pedra Preta! Pedra Preta! O shopping tá fechado! Aquele ali não consegue falar! Pedra Preta! Aquele ali não consegue falar! Falou! Fala rápido aí! Pedra Preta! Eu falo, mas ele não consegue. O shopping está fechado, então nós íamos lá hoje. Aqui é onde você andou? É, onde andou com ele, mas assim, no Brasil a gente já andou. Só faltou o Amazonas, o Mapai e o Roranjo. Só que a gente foi assim, correndo, né? Cordeiro decidiria ser assim, pescado. A gente falava que ia conhecer, mas não conhece. O que é o seu nome? Qual o seu nome? Haniel. Haniel, beleza. Estamos assistindo a gente aqui. A galera aqui. É o nome dele ali para nós. Ah, é? Como que é o seu nome? Luan. E o seu? Anderson. Anderson. Oi, Anderson. Vamos conhecer a casa aqui. Então, aqui, vamos começar aqui pela frente. Aqui é um sofá-cama, vira-cama, dá para gostar. Bom dia! Bom dia, povo feliz que acompanha a gente no canal do YouTube. Nós pernoitamos aqui numa vila chamada Garça Branca. Pertence à Pedra Preta, no Mato Grosso. E o Dálcio agora pegou uma sacola e vai juntar uns lixos aqui, porque ele não aguenta ver a frente da casa suja. E jogam o lixo no chão. Mas a praça é bem bonita. Tem internet de graça. A gente está usufruindo da internet também. Daqui a pouco a gente vai estar seguindo o viagem. E o jabuti e as plantinhas tomando um sol. Um lugar muito agradável. A temperatura é muito boa. Para Mato Grosso é uma temperatura excelente. Vamos ver o saldo aqui do Dálcio, ó. Encheu a sacola, foi? Bora! Aí Brotaiado, ó. Quando vier para a praça tem um punhado de lixeiro bem ali, ó. Em vez de jogar no chão, joga no lixeiro. Que quando... Se eu vim passear, tem que... Olha, não ganha essa segreira não. É, aí quando... Leva um lixo no lixeiro. Que quando você vier de novo na praça, a praça está bonita, está limpa. Todo mundo gosta de lugar limpo. Pois é. Então ajuda a cuidar, gente. É público. Olha, ficou limpinho, ó. Ficou bonito, ó. E o Dálcio ficou contente, ó. Bora o saldo com o chimarrão. Já fez... Já fez a boa ação do dia. É, vou tomar o chimarrão. É. Tomar o chimarrão com... Uma área suja. É verdade. Ninguém merece, né? Ninguém merece. Então tá bom. Ó, capricha em Brotaiado. Na próxima vez, ó. Cuide. Então agora vamos ali tomar um chimarrão com o Dálcio. Está todo contente que já juntou o lixo aqui na praça. Não era muito lixo, mas acaba incomodando. Oi. Oi. Agora você vai tomar chimarrão, é? Chimarrão na praça limpinha, ó. Ó, que beleza. Todo mundo gosta de sentar no limpo. Praça limpa. É isso aí. Metade pra cá, ó. É. 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 É isso aí. É. 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 Montesinais. É. 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 Chegando em Alto Araguaia e hoje nós queremos agradecer a amiga Isaneth Schneider, que acompanha o nosso canal, tem muito tempo. É a nossa amiga já de longa data, mora em Porto Velho. A Isaneth, tamo aí na rodovia 364, só que indo pro lado posto de Porto Velho, seguindo rumo ao centro do Brasil, bem na divisa com o Goiás já. Chegando em Alto Araguaia, no Mato Grosso. Posto fiscal em Alto Araguaia, lotado, Patti. O caminhoneiro deve ficar a pé pensativo. Que fila que ele vai enfrentar pra carimbar a nota, ó. Pátio cheio. E vem chegando mais caminhão pro pátio. Estamos aqui em Alto Araguaia, procurando um lugar pra estacionar pra gente pernoitar. Normalmente a gente estaciona perto da praça e aqui é o lugar. O jabuti mede 11 metros. Vamos procurar o outro lado da praça. Aí nossos amigos do Cicrede, ó Valdirene. Todo vídeo aparece esse Cicrede, ó. Esse é de Alto Araguaia. Hoje estamos amanhecendo na divisa de Mato Grosso com Goiás. Dormimos aqui em frente à rádio Aurora FM, a mais ouvida 99,7. E aqui tá vindo o pessoal pra conhecer o Motorhome, que tem uma loura uau. Toda assanhada. Porque vai vir o jovem ali da rádio pra fazer uma entrevista aqui com ela, sabe? Primeira entrevista oficial. A gente já deu entrevistas, monta, pra particulares, mas assim, pra uma rádio não. É, o radialista vai vir aí fazer uma matéria com a gente, então vamos aguardar ele aqui mais um pouquinho. Daqui a pouquinho tá chegando aqui pra conversar com a gente. Estamos aqui com o André da rádio FM, que tá fazendo uma gravação pro canal dele, entrevistando a gente. É, esse carro de vocês, né? Esse jabuti, né? É, esse jabuti. De vocês e pras pessoas acompanharem também em outras cidades, com certeza, as pessoas estarão recepcionando vocês tão bem quanto tá sendo aqui em Alto Araguaia. Obrigada, a gente agradece, viu? Estamos aqui na hora do café aqui com o queijo Flamengo, segundo Pedra 90, é o morador aqui da cidade que tá visitando a gente. Criação daqui que foi criado, o queijo Cabacinha. Cabacinha por nome de queijo Flamengo em Alto Araguaia. É isso aí, ó. Olha a cultura. Pronto, de Sinop até aqui nós viemos repetindo a estrada. E daqui pra frente nós partimos pra um caminho que o jabuti ainda não fez. Então pronto, estamos na divisa do estado de Mato Grosso e Goiás. E agora já estamos em Goiás.